Música Salve galera, tudo tranquilo? Bem vindos ao canal OIMS2 novamente Bom galera, eu to aqui no mapa Brasil Viagem Beta To aqui no ponto de apoio Na verdade eu to aqui na rodovéria aqui de Posto Rosário né A gente ta aqui com o Paradiso G7-1200 Da aviação Castelo Branco Chassi Volkswagen Bem raridade né, chassi Volkswagen rodovéria É, esse aqui é o 18-330 EOT Euro 5 Só que na vida real Se perifique que isso aqui pertence a um viagem G7-1050 E não Paradiso E também no chassi 17-260 Com menor potência né, ao invés de 2330 Então é isso aí, viação Castelo Branco Geralmente aí ela atua No estado do Paraná né, fazendo aí serviços De turismo se não me engano E também Fazendo serviços para outras empresas Principalmente para Caissara e para Itapemirim né Eu acho Eu acho né, se eu não estou enganado Então é isso aí Bora lá, carro 10-29 Vamos ta saindo aqui as 18-30 Pode embarcar o pessoal aí então Os bagageiros não estão animados Acelera Nossa Senhora Acelera Nossa Senhora parecida Vai, acelera Nossa Senhora parecida Jesus, a Maria de Jesus Graças a Deus Aaaaaaah Porra, caralho A senhora tá doidona hein Chegou xingando todo mundo, que isso O pessoal é doido Já até escureceu aqui rapaz Tá bom né Vou colocar aqui 18 e... Acho que não vai subir mais ninguém né Todos embarcados A viagem vem rápido ainda Todos os andantes aqui Olha a cara deles gramado Todo mundo embarcado Acomodadinho Então bora lá iniciar a viagem Deixa eu esquentar um pouco o motor aqui E digital Então a gente espera daí P TOMORADO Vamos lá então iniciar a viagem, para que fique com a gente uma boa viagem, um grande abraço aí pessoal do Paraná, e aqui também da aviação Castelo Branco. Início de noite aqui no Brasil viagem, então tensão redobrada né. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?